Corê, corê! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim aqui fazer um vídeo fora de roteiro, né? Eu tenho meu roteiro dos vídeos do mês, mas aí eu senti que eu precisava vir aqui falar com vocês uma conversa mais franca, mais pertinho. Eu recebo muito direct, muita mensagem, muito e-mail perguntando assim Bibi, como eu sei que eu posso ser um físico? Como eu sei que a minha vocação é a física? A minha paixão é a física? E aí eu fiquei pensando muito sobre esse assunto e muito como as coisas são um pouco erradas assim, desde que a gente é criancinha, né? Porque eu acho que a pergunta que a gente mais escuta quando a gente é criancinha é, ai, o que tu quer ser quando crescer? Qual a tua paixão? O que tu quer trabalhar? Aí os outros pais falam, ai, meu filho vai ter vocação pra médico, meu filho vai ter vocação pra engenheiro E aí a gente acaba sendo reduzido a uma coisa Eu acho que muita gente me reduz, mas não reduzir num sentido pejorativo assim, me caracteriza apenas como, ai, a física, a cientista Mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho tantas paixões que é impossível eu me descrever apenas com uma coisa Eu sou uma pessoa que eu tenho muita curiosidade Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de estar fazendo coisas E eu acho que a física é o que eu escolhi fazer da minha vida Eu peguei dentre as várias paixões, as várias coisas que eu poderia ter feito Eu escolhi a física, só que eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa Eu gosto de eletrônica, eu fiz o técnico em eletrônica Eu gosto de pintar, apesar de não ser muito boa ou de desenhar Eu acho legal costurar, eu acho incrível as pessoas que conseguem fazer roupa Eu acho incrível a comunicação, tanto é que eu vim pra essa parte de divulgação científica Eu acho incrível as pessoas que conseguem escrever Tanto é que pro futuro aí a gente já tem um livro planejado Eu seixar, né? É uma surpresa aí pros próximos meses Existem muitas coisas, né? E eu às vezes me sinto um pouco triste Ou um pouco assim pensativa Sobre por que as pessoas acabam sempre fazendo com que as outras sintam Que elas têm que ir pra esse caminho Mas às vezes é até a gente mesmo Por exemplo, eu pensando assim Quando eu converso com alguém ou quando eu começo a conversar com alguém Eu sempre pergunto pra pessoa Ai, o que tu faz? Aí a pessoa obrigatoriamente se sente Ela sente que ela tem que responder Ai, eu trabalho com isso Ai, eu estudo aquilo Só que por que a gente não pergunta pras pessoas outras coisas? Por que a gente acaba colocando a pessoa na caixinha do Ah, o que tu faz? Por que a gente não pergunta? Será? Ai, qual o teu estilo de música? Tu gosta de ler? Tu gosta de comer laranja? Sei lá, perguntas aleatórias assim da minha cabeça, né? Ou por exemplo Ai, tu gosta de sair no sol e fazer longas caminhadas? Eu não sei, sabe? E aí tu começa a conversar sobre o que a pessoa acha da vida Filosofia Sei lá, várias coisas, sabe? Um filme que a pessoa gostou Mas aí acaba sendo isso Acaba sendo a tua profissão E muita gente me vê como alguém que Ai, ela encontrou a paixão da vida dela A vocação da vida dela Só que assim A física, ela é uma paixão da minha vida Mas ela não é a única E às vezes a gente tentar se resumir Na verdade não é reduzir É resumir A gente tentar resumir a nossa vida em uma coisa Acaba sendo um fardo muito pesado Por isso que às vezes é até complicado da gente trocar Por exemplo, as pessoas que querem trocar de curso Ou as pessoas que querem desistir Ou as pessoas que querem fazer um câmbio Uma mudança radical na vida Assim, uma guinada, né? É tão difícil Porque a gente acaba tendo esse medo, sabe? Será que eu vou conseguir? Será que eu deveria recomeçar? Será? O que as pessoas vão pensar de mim Se eu sair dessa minha bolha perfeita De ai, a cientista Ou ai, o engenheiro Ai, o médico, né? Qualquer coisa Às vezes eu fico pensando Será que eu quero seguir a carreira acadêmica Pelo resto da minha vida? Eu não sei, sabe? Eu tenho 28 anos É muito difícil Eu responder isso hoje Às vezes eu penso Ah, talvez começar um mestrado novo Na parte de jornalismo Na parte de comunicação científica Existem mestrados, inclusive, no Brasil Ai, será que eu devia ser professora do ensino médio? Eu tenho muita paixão por ensinar Por dar aula Por formar grupos Então, são várias coisas Mas que no final acabam me limitando, sabe? Porque às vezes eu fico pensando Ah, será que realmente eu não posso ser outra coisa? Será que eu vou falhar também? O medo de falhar é uma coisa que nos aflige muito, né? Nos aflige Então, eu não sei Essa é a minha conversa Puxar isso pra discussão É puxar pros pais Quando forçam um filho a escolher uma coisa Às vezes é muito pesado pra esse filho Quando tu tem 16 anos, 17 Que tu tem que escolher uma universidade É muito difícil Como é que com 16, 17 anos Tu vai saber o que tu quer pro resto da tua vida? Se hoje, com 28 anos Depois de 10 anos na física Às vezes eu penso Será que é isso que eu realmente quero Até o final da minha vida? Eu escrevi, né? Numa Segunda Uma Mulher A história da Cora Coralina Que é uma poetisa brasileira Se vocês não conhecem Vocês deveriam conhecer E a Cora Coralina Ela foi confeiteira de profissão Só que ela começou a escrever Bom, ela sempre escreveu os poemas Mas aos 76 anos, mais ou menos Ela publicou o primeiro livro E realmente se dedicou à poesia Com 76 anos Porque nunca é tarde Pra recomeçar Pra te construir a tua vida de novo, né? Então é uma reflexão Que eu queria fazer com vocês Sobre isso Não forcem as pessoas A se resumirem a uma única coisa E as pessoas que me olham Como, nossa, ela encontrou A paixão, a vocação da vida dela E eu não Porque tem muita gente que fala Ai, Bibi, eu tô perdida Eu não sei se é isso que eu quero Eu não sei se vai dar certo Gente, não tenham medo, sabe? Vejam a profissão que vocês escolheram Como um caminho que vocês seguiram Dentre todas as opções E que todas as pessoas Elas podem ser muitas coisas Em uma única pessoa Eu posso ser física Eu posso ser divulgadora científica Eu posso ser filha Eu posso ser namorada Eu posso ser mãe Sei lá, eu posso ser vó um dia, né? Mãe um dia Então eu posso ser muitas coisas Eu posso ser costureira Eu posso ser, sei lá, confeiteira Eu adoro cozinhar Uma das coisas que eu teria muita vontade De fazer é abrir um café Um restaurante Uma coisa Um café com biblioteca Um espaço pra músicos locais tocarem Pra ter recital de poesia Isso é uma coisa que é tipo um sonho Assim, um projeto futuro Sei lá, quando eu ficar mais velhinha Assim, de repente abrir um café E fazer isso da minha vida, sabe? Uma... Sei lá, existem tantas coisas na nossa vida Que eu acho realmente injusto Vocês quererem resumir as pessoas Em uma única coisa Então eu acho que a gente não tem Uma vocação A gente não tem uma paixão A gente tem várias paixões A gente tem várias vocações E a gente tem que escolher Uma num certo momento Mas se a escolha que tu fizer não tá boa Tudo bem Troca por outra, sabe? Se tu quer fazer várias coisas ao mesmo tempo Organiza a tua vida Pra que isso seja possível Mas não se sinta culpado Se tu ainda não achou A grande coisa que tu vai fazer da tua vida Pega um gosto que tu tem Uma... Pega alguma coisa que tu sinta prazer em fazer E quem sabe transforma isso Num foco momentâneo da tua vida E aí ao longo do nosso caminho A gente vai vendo outras coisas legais pra fazer Outras coisas divertidas pra fazer Então era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi mais um pensamento assim Que eu tive ao longo dessa semana Que eu queria compartilhar com vocês Deixem o like se vocês gostarem Comentem, compartilhem E deixem aqui Qual é a paixão de vocês Ou as paixões E comentem aí o que vocês acharam Do que eu falei Não importa É mais um diálogo entre a gente Que é a família do Físico e afins É isso aí Vamos fortalecer o canal Instagram Twitter Bibi Bailas Escutem nosso podcast Panoramas Instagram Pano.cast E até a próxima Tchau Tchau